Renato. Eu tenho inveja de quem chama Renato. Porque o meu nome é difícil, cara. Mas Renato, você tem cara de Renato. Você parece Renato. As pessoas parecem com o nome dela. Isso é interessante. Ricardo, dentista. Doutor Ricardo, parece. Cara que cuida da saúde bucal. Lourdes, merendeira da escola da gente. Lourdes. Parece. Não parece? Maria de Lourdes. Fia da Lourdes, trabalha na escola também, junto com ela. Totalmente diferente, cara. Médico. Tem que ter nome de médico. Você não pode chegar no hospital e o nome do médico é Jó Ilson. Não pode. Você chega no hospital com a perna arrancada. O nome do médico é Jó Ilson. Ele vai remendar com cimento. Jó Ilson é pedreiro. Fala Jó Ilson, remenda a minha perna. É agora, meu patrão. Vai. Vai fazer assim, ó. Vai assim na perrinha, assim, ó. Não pode. É ruim.